O termo de pactuação técnica entre o governo do estado e os prefeitos foi firmado na manhã desta terça-feira no Palácio Henrique de la Roque. Os gestores receberam os cartões e informações referentes à operacionalização e gestão da segunda etapa do programa. Este ano, o Bolsa Escola vai alcançar mais de um milhão de crianças e adolescentes no estado. Olha, é importante o programa Bolsa Escola ter uma dimensão para todo o estado. Todos os municípios são participantes do programa Bolsa Escola. Nós temos mais de um milhão de crianças e adolescentes que são beneficiários do programa. Então, com a parceria com os municípios, vai facilitar o acesso dessas pessoas que mais precisam de programas de transferência de renda a ter efetivado essa política. A nova etapa inclui um aumento do valor repassado a cada estudante, indo de R$ 46,00 para R$ 51,00. Para os novos gestores, a manutenção e ampliação do benefício pelo governo do estado é um grande incentivo ao desenvolvimento social dos municípios nesse momento de crise. Com certeza é muito bom esse trabalho do governador, ter essa iniciativa de contemplar o município mais carente com Bolsa Escola, porque é um pessoal muito carente da nossa região. É um governo voltado para o social e eu como presidente só quero ter o dever de parabenizar o nosso governador por essas ações. Além da assinatura do termo de pactuação, o governo do estado anunciou outras ações na área do desenvolvimento social. Nós recebemos obras inacabadas do governo anterior e estamos concluindo essas obras, já entregamos quase 100 crassos no nosso governo, ainda temos cerca de 60 para entregar, que estão em várias fases de obra e de equipamento também. Agora, com essa ajuda dos municípios, esse processo vai ser agilizado.